Essa aula da disciplina em tradução à tradução se refere à questão da fidelidade. Então, eu vou fazer alguns comentários baseados no livro da Rosemary Arrojo, Oficina de Tradução, e do Francis Aubert, As Infidelidades da Tradução. Bom, primeiro de tudo, uma revisão. O que é uma tradução fiel para? Eu havia comentado sobre a questão do estruturalismo versus pós-estruturalismo nas aulas anteriores, então, vamos rever uma questão. O pós-estruturalismo extrapolou a discussão sense for sense, word for word, pois a língua é um organismo complexo. Então, aqui é fiel o tradutor, e é isso que eu vou resumir nessa aula. Bom, se você pensar a língua como um sistema estruturalista, uma tradução, por exemplo, se pensava da seguinte maneira, se você traduzir palavra por palavra, ou se você for fiel à estrutura de alguma forma, você está capturando o sentido que está na estrutura da língua original e transportando para a língua de chegada. Só que essa visão estruturalista, ela não se sustenta, porque, conforme expliquei nas outras aulas, a visão pós-estruturalista significa que o sentido é construído na interação entre leitor e texto, entre interlocutores. Então, se o sentido é construído e o tradutor está sempre interpretando e reescrevendo, esse é o processo de tradução, interpretação e reescrita de um texto, então, como que se discute fidelidade do ponto de vista do pós-estruturalismo? Na contemporaneidade, para se discutir fidelidade, devemos pensar em conceitos como a redefinição do original, as relações imagéticas, interpretação e etc., que é o que eu vou focar aqui agora. Bom, a questão do original. Em primeiro lugar, original, você pensa em texto original e é o texto de partida, né? Mas o original em si, ele é inatingível, porque a leitura é sempre uma interpretação, cesseada pela comunidade interpretativa, que é o conceito de Stanley Fisch. Só um parênteses aqui para explicar o que é a comunidade interpretativa, que é algo importante aqui para falar sobre interpretação. Comunidade interpretativa, cunhado pelo teórico norte-americano Stanley Fisch, o conceito de comunidade interpretativa, interpretative community, se refere ao conjunto de elementos responsáveis numa determinada época e numa determinada sociedade pela emergência de significados aceitáveis. O significado não se encontra, portanto, para sempre depositado na palavra ou no texto. Forma-se, sim, a partir da ideologia, dos padrões estéticos, éticos e morais, das circunstâncias históricas e da psicologia que constituem a comunidade sociocultural em que se interpreta esse texto ou essa palavra. Então, é no vocabulário comentado, que a Rojo comenta a comunidade interpretativa, no livro Oficina de Tradução. Bom, a comunidade interpretativa, então, é o que nos orienta para que uma interpretação esteja apropriada. Então, o tradutor lê um texto, ele vai interpretar e reescrever, certo? Por que esse original é inatingível? O original, vamos pensar que o original está na cabeça do autor. A partir do momento que ele, que seria uma caixa preta, a partir do momento que ele escreve, a escrita já é uma tradução do que ele pensa. Então, pensamento é uma estrutura, linguagem é outra estrutura. Então, quando ele escreve ou fala, pode ser o texto falado também, ele já está traduzindo algo que estava na mente. Então, o que estava na mente do autor, o que ele quis dizer, é algo que hoje em dia já não se discute. Ah, o que ele quis dizer aqui? Não sabemos, não estávamos na cabeça dele. Mas o que ele disse? Então, é a partir da estrutura mesmo do texto, é a partir da palavra que está expressa que a interpretação é possível. E essa interpretação, como que eu posso dizer se é uma interpretação correta ou pelo menos aceitável? Então, é aí que nós estamos dentro de um cercado, dentro de regras, né? E é aí que entra o papel da comunidade interpretativa. Então, por exemplo, numa aula passada eu comentei sobre a interpretação da Bíblia. Existem várias interpretações e aí várias religiões, né? Várias ramificações de uma religião. Então, por exemplo, quando se diz que a pessoa nasce de novo da água, aí uma interpretação católica é que essa água é do batismo. E a interpretação espírita é que a água é o líquido amniótico, numa alusão à reencarnação. Por que são interpretações possíveis? Em primeiro lugar, você tem a palavra água, e a interpretação vem a partir da palavra mesmo. E a comunidade interpretativa é o catolicismo e o espiritismo. Não existe uma comunidade interpretativa que vai dar aval à interpretação de água, por exemplo, como água potável. Se você bebe um copo de água, você está salvo. Não existe uma comunidade interpretativa que assine embaixo uma interpretação desse jeito. Então, as nossas interpretações, então, elas são cerceadas por uma comunidade interpretativa. Ela também nos direciona na interpretação de um texto de outras maneiras. A Rosemary Arrojo, por exemplo, no livro dela, ela comenta o que é literatura. Então, ela fala... Deixa eu abrir o capítulo dela aqui. É esse não. Só um minutinho. Acho que é esse capítulo. Ou das ameixas. Acho que era esse. Ah, quando ameixas não são simplesmente ameixas. Ela comenta, por exemplo, que tem um bilhetinho escrito assim, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ela fala que se você interpretar isso como um bilhete é deixado de um americano para o brasileiro, que é... Como que é? Suponhamos que o seguinte fragmento seja o conteúdo de um bilhete deixado por um hóspede norte-americano sobre a mesa da cozinha e seu anfitrião brasileiro, que não domina muito bem o inglês. Bom, independente, eu acho que se domina ou não, mas assim, como você traduz isso, você traduz como um bilhete. E plums são as ameixas. Mas aí ela nos revela que esse é um poema de Carlos Williams. This is just to say. E quando você diz que é um poema, é um outro gênero textual, existem outras questões que entram em jogo. O que é literatura? Então, até a comunidade interpretativa que define para nós o que é literatura, a partir de que conceitos de literatura são aceitáveis pela comunidade interpretativa em que nós vivemos hoje. A comunidade interpretativa sendo o quê? Quem define o que é literatura na contemporaneidade. Então, o que é na nossa sociedade, o que é literatura? E a partir do conceito do que é literatura, é que nós vamos reler o poema e interpretar de uma outra maneira do que como se fosse um bilhete. Aí ela discute a interpretação de plums, a tradução de plums, como seria. Então, ela dá várias outras interpretações para ameixas, comenta, inclusive, que se a ideia é algo sensual, so sweet, so cold, se é algo para ser sensual, porque isso é possível na literatura, mas não num bilhetinho deixado na cozinha. Mas na literatura, a interpretação mais para o lado sensual de plums seria possível, e aí a ameixa, para ela, inclusive, pode ser problemática, porque pode significar aquela ameixa preta, que não é nada sensual. Ainda mais para o café da manhã, que seria, segundo ela, algo usado para distúrbios intestinais. Então, o direcionamento da tradução de plums toma um outro rumo, a partir do momento que nós interpretamos como literatura. Eu comentei isso porque ela está explicando que a comunidade interpretativa vai nos direcionar sobre o que é o conceito de poema, o conceito de literatura, que nos permite, por exemplo, repensar a tradução de plums. Bom, voltando ao slide. Então, nós temos que não existe um original, um original é a cabeça do autor, nós temos um texto, e a partir desse texto, nós vamos interpretar o texto a partir do que está materializado. E a nossa interpretação, claro, ela é cerceada pela comunidade interpretativa, o que é possível interpretar daquele texto, não tirando uma interpretação do sovaco da cobra. Outros exemplos para falar sobre a questão do original e a questão da fidelidade. é o exemplo de um concurso, é o concurso de Cleópatra, no livro da Rosemary Rojo. A interpretação sobre Cleópatra depende do tempo e espaço. Jurados julgarão melhor a Cleópatra, a melhor Cleópatra, e por melhor que seja, ainda terá diferença em relação ao original. Eu vou explicar o que é esse concurso de Cleópatra que ela fala. Eu acho que era nesse capítulo 4 aqui que ela fala da Cleópatra, uma Cleópatra melindrosa. Ela comenta o seguinte, você imagina um concurso para eleger a melhor Cleópatra, que se caracteriza como Cleópatra. Aí ela fala, um concurso que se passa em São Paulo nos anos 20. Então, e se você olhar hoje essas fotos das Cleópatras do concurso, você vai perceber traços dos anos 20, na maquiagem, inclusive nos tecidos. Então, a Cleópatra dos anos 20, quer dizer, as pessoas que vão se vestir de Cleópatra e também os jurados, eles vão avaliar melhor a Cleópatra baseado nos conhecimentos que ele tem dessa época. Então, nos anos 20 até, ela comenta aqui, se hoje tivéssemos a oportunidade de examinar a foto da vencedora, o que veríamos? Certamente reconheceríamos na foto várias características do que consideramos os usos, deixa eu aumentar um pouquinho, os usos e costumes da década de 20. o penteado, a maquiagem, o traje, até a expressão facial e corporal dessa Cleópatra vencedora, estariam inevitavelmente marcados pelo estilo e pela moda dos anos 20, revelando, na verdade, um parentesco muito maior com a própria época do que com a época da verdadeira Cleópatra. Aí ela comenta, então, se esse concurso fosse feito hoje, só que esse livro é escrito nos anos 90, mas assim mesmo, fosse feito hoje, você teria outros traços dessa Cleópatra. Lendo esse livro, eu me lembrei de uma igreja em Botucatu, chamada, a igreja matriz lá, é uma igreja gótica, porém, uma amiga que estudava na época história, ela comentou que não pode ser gótica, só pode ser neogótica, porque não tem como você construir uma igreja gótica hoje fora da época, do espaço em que havia o gótico, então você tem, inclusive, o material de construção que não existe mais, então se você usar o material de construção de hoje, a igreja não é mais gótica, você vai só copiar, vai ser uma réplica de uma igreja gótica, então ela estava explicando, então não é gótica, é neogótica, então é a mesma coisa, você já não tem tudo o que, os tecidos e a maquiagem que Cleópatra usava, então vai ser sempre uma Cleópatra traduzida de acordo com os elementos que nós temos hoje. Então, ela dá esse exemplo do concurso da Cleópatra para dizer o seguinte, a Cleópatra verdadeira lá era a original, só que dependendo da época e do local, ela também fala São Paulo, Nova York teriam visões diferentes dessa Cleópatra, dependendo da época e do local em que se lê um texto, nós somos influenciados pelas ideologias desse local e época, então essas influências também influenciam o modo, essas influências influenciam, mas essas influências também estão no modo como nós lemos um texto, então uma comunidade lendo, uma comunidade do século XIX lendo um texto do século XIX é diferente de nós lermos um texto hoje do século XIX com outros olhos e não vai muito longe, se você reler um livro que você leu na adolescência e você reler depois na vida adulta você já reler com outros olhos então essa leitura essa releitura de um texto original ela vai depender também das pessoas da época da comunidade interpretativa em que o texto está sendo lido para ser traduzido então é aí que o original então é inatingível nós vamos sempre interpretar e usar as ferramentas que nós temos no momento no caso a leitura de um texto nós somos influenciados pelo conhecimento que nós temos sobre o assunto conhecimento não meu individual mas produzido até o momento quando você olha para trás e vê que alguns autores por exemplo da literatura eram racistas mas porque eles viviam numa época racista e reproduziram a visão da época você só consegue enxergar esse racismo agora um século depois olhando para trás o que eu quis dizer com isso é que a visão que nós temos de um texto ela muda de acordo com a época e isso vai mudar também o modo de traduzir as nossas escolhas lexicais mudam um texto eu sei que tinha um projeto de TCC mas eu não sei se foi concluído se foi adiante comparando duas traduções e deve ter outros estudos mas eu não vou saber se está agora comparando duas traduções de um mesmo texto feitas duas traduções feitas em épocas diferentes então elas podem conter muitas escolhas lexicais que refletem a época em que foi traduzida eu estou comentando sobre o apanhador no campo de centeio tem uma tradução moderna e outra eu acho que da década de 60 mas devem existir eu não sei se está agora mas devem existir estudos nesse sentido comparando traduções feitas em épocas diferentes para demonstrar as escolhas lexicais diferentes bom se nós estamos sempre interpretando nós estamos sendo fiéis à nossa própria interpretação isso é um problema talvez para o pensamento estruturalista seria um problema mas o pensamento pós-estruturalista já se livrou desse complexo de inferioridade porque é algo digamos inevitável aqui é é um trecho do livro do Francis Aubert eu acho que eu tenho um print vou mostrar ele fala que existe todo texto oral ou escrito ele tem uma mensagem pretendida que é o que está na mente do autor seria o texto original inatingível existe a mensagem virtual que é a materialização do texto é o texto em si oral ou escrito existe a mensagem efetiva que é a interpretação do leitor para ele a fidelidade está no nível da mensagem efetiva é esse trechinho aqui ao produzir linguagem inserido na rede magética referido no capítulo 2 eu vou falar sobre a rede magética o emissor participa de uma interação comunicativa que transita por três tipos de mensagem a mensagem pretendida a virtual e a efetiva aí ele explica essas três e mais adiante então ele diz o seguinte e a fidelidade tal fidelidade afinal reporta-se a que parece evidente que não se pode exigir uma fidelidade aquilo que é por definição inacessível que é a mensagem pretendida as intenções do autor no caso em pauta a mensagem pretendida do emissor original mensagem pretendida mesmo a mensagem virtual não é diretamente acessível mas apenas pela intermediação parcial do processo de decodificação então isso daqui que está na nossa frente é a mensagem virtual e aí a partir dela eu estou interpretando assim a matriz primária da fidelidade há de ser por imposição dos fatos a mensagem efetiva que o tradutor apreendeu enquanto um entre vários receptores do texto original um entre vários significa cada leitor ele vai ter uma interpretação mas claro cerceada por regras experiência individual e única não reproduzível por inteiro nem mesmo pelo próprio receptor tradutor em outro momento ou sob outras condições de recepção quer dizer o tradutor é um receptor ele vai traduzir e também não tem controle quando ele traduzir você tem ainda a mensagem pretendida que estava na cabeça do tradutor que é o que ele entendeu do texto e ele tem uma coisa na cabeça ele traduz e através das escolhas lexicais ele vai ter uma mensagem virtual e depois ele vai ter um novo leitor que vai interpretar também da maneira dele e o tradutor não tem ele não tem controle sobre isso sobre não ter controle ter uma historinha não ter controle sobre o que os outros vão pensar das escolhas que você das palavras que você escolheu eu me lembrei de uma coisa que minha filha estava escrevendo um texto inspirada por Anne de Green Gables e a personagem dela usava um avental mas ela falou assim mas aquele avental que a Anne usa se chama avental mesmo porque avental pode ser avental de cozinha e ela falou que ela não queria que potenciais leitores esse texto não sei se outras pessoas vão ler se vai ser publicado de alguma forma mas enfim ela pensa assim que potenciais leitores ela não quer que eles pensem que seja um avental de cozinha então como que ela faz para que eles não pensem isso e eu me lembrei disso porque nós não temos controle do que as pessoas vão pensar se você descreve a roupa que um personagem estava usando cada um pensa a sua maneira baseado nas suas próprias experiências mas de qualquer maneira existem regras se eu disse que ela estava de vestido as pessoas não vão pensar numa calça então existem regras de interpretação também regras de interpretação não como eu disse nossa interpretação ela é cerceada por uma comunidade interpretativa ela é cerceada por regras senão seria um texto isso não faria o menor sentido cada um poderia ler da maneira que quisesse bom então eu trouxe esse trecho do Francis Obert para dizer então que a fidelidade está no nível da mensagem efetiva que é o que nós interpretamos o texto e nossa interpretação sempre cerceada por regras pela comunidade interpretativa o que é a autoria quem é o autor afinal de contas existem vários trabalhos no nível mais filosófico sobre o tradutor ser autor do texto e aí eu vou trazer um exemplo um estudo que a Rosemary Arrojo fez do Pierre Menard autor de Quixote segundo ela uma tentativa frustrada de reprodução do original mudando-se o enunciador mudam-se os efeitos de sentido a equivalência conotativa eu vou comentar sobre isso e portanto os sentidos nunca são os mesmos bom, deixa eu explicar o que é esse Pierre Menard autor de Quixote é um livro do Jorge Luiz Borges e segundo a Rojo é um livro que acabou sem intenção acabou sendo uma grande influência nos estudos da tradução bom, Jorge Luiz Borges inventou esse personagem o Pierre Menard e ele ele queria escrever Quixote exatamente Dom Quixote de La Mancha exatamente do jeito como ele foi escrito por Cervantes e ele tinha era um projeto algo assim então ele teria que ser Cervantes ele tinha que incorporar Cervantes para reescrever o texto mas foi um projeto frustrado ele não conseguiu então o narrador da história vai contando que foi um projeto frustrado e comenta o seguinte quando quando você muda eu tenho que achar em qual parte do livro agora ah, Pierre Menard deixa eu ver se eu coloquei no slide não é deixa eu abrir de novo aqui aqui esse trecho que eu gostaria de mostrar então no texto no Dom Quixote de Cervantes tinha a frase A Verdade Cuja Mãe é História Êmulo do Tempo Depósito das Ações Testemunho do Passado Exemplo e Aviso do Presente Advertência do Porvir e depois a de Pierre Menard também A Verdade Cuja Mãe é História Êmulo do Tempo Depósito das Ações Testemunho do Passado Exemplo e Aviso do Presente Advertência do Porvir Mas aí o narrador diz que não dá pra ser embora seja a mesma frase não é a mesma coisa porque quando você fala em Mãe Cuja Mãe é História e você é um autor do século 16 ou 17 que Cervantes foi escrito no início do século 17 você é um autor do século 17 a história pra você significa uma coisa aqui se você é um autor do século Menard eu não sei se é século 19 ou 20 mas vamos colocar dois ou três séculos depois a história é outra então quando você diz Cuja Mãe é História o enunciador dessa história ele é diferente do enunciador dessa história quando você muda o enunciador você muda os efeitos de sentido então o texto já não é mais o mesmo ele tem diferentes efeitos de sentido é comum quando a gente diz assim por exemplo uma pessoa dizendo uma determinada frase e uma outra pessoa completamente diferente dizendo a mesma frase pode ter efeitos e sentidos diferentes então é aqui que ele comenta que não tem como Menard ser exatamente Cervantes porque Menard sendo outra pessoa tudo que ele disser tem outros efeitos de sentido pra um outro público de dois ou três séculos depois e ele também é uma pessoa de dois ou três séculos depois então tudo o que ele diz acaba tendo um outro efeito de sentido sobre os seus leitores dessa forma um texto ele nunca é o mesmo então se ele não é o mesmo e aqui nem era a tradução era o projeto de Pierre Menard era reescrever o Don Quixote ou reproduzir o Don Quixote alguma coisa assim mas é uma obra de literatura não é uma obra de tradução nada mas a partir dessa obra Rosemary Arrojo escreveu um trabalho sobre teoria de tradução então por que por que que ele ele é importante pra tradução porque a tradução ela é o mesmo trabalho do Menard por mais que você entenda que está extremamente fiel que é exatamente o mesmo texto quando você é um outro enunciador porque o tradutor é um outro enunciador inclusive em uma outra língua os efeitos e sentido acabam sendo diferentes então esses efeitos e sentido eles são diferentes mesmo de uma língua pra outra se você pensar em símbolos o que um símbolo significa pra nós e o que um símbolo significa pra uma outra cultura que pode chocar uma outra cultura e quando pra nós poderia ser alguma coisa mais menos chocante digamos assim eu me lembrei por exemplo da bandeira confederada que é algo extremamente chocante pros americanos porque representa racismo representa a Ku Klux Klan que se apoderou da bandeira confederada né e no Brasil não mas em Santa Bárbara tem outro significado que significa descendência americana eles não estão celebrando a guerra ou o racismo mas essa esse comportamento do brasileiro de celebrar uma descendência é muito comum então ela muda de sentido ela muda de efeitos de sentido na verdade o significado é quase o mesmo mas ela muda de efeitos de sentido entre uma cultura e outra então sempre que se traduz você está realmente mudando isso é inevitável os efeitos e sentidos começam a ser outros e é daí por exemplo um outro exemplo são as piadas piada que não faz sentido numa cultura você conta outra piada você adapta como é o caso das traduções audiovisuais por exemplo bom o que é a equivalência conotativa aqui esse é um trecho tirado do do livro quase a mesma coisa do Humberto Eco eu gosto muito porque é quase a mesma coisa mas não é a mesma coisa é sobre a tradução a equivalência referencial certamente John's daddy é exatamente a mesma pessoa que John's father la père de John ou papá de John então a equivalência referencial ele está falando que existe uma referência digamos uma pessoa que é o pai de John é a mesma pessoa mas essa referência não coincide com a equivalência conotativa são os efeitos de sentido que diz respeito ao modo como as palavras ou expressões complexas podem estimular na mente dos ouvintes ou leitores as mesmas associações e reações emotivas efeito de sentido é muito usado na análise do discurso aqui Humberto Eco está falando em equivalência conotativa mas a ideia é a mesma é o modo como as palavras ou expressões complexas estimulam na mente dos ouvintes ou leitores as mesmas associações reações emotivas então você tem a mesma pessoa que é o pai de John mas se você falar Daddy Father Pé Papá cada um vai ter efeitos de sentido ou reações no cérebro das pessoas pensando assim as associações são diferentes cada um faz associações de acordo com a sua a sua comunidade a sua sociedade e também a sua individualidade então você tem um referente mas a partir do momento que você traduz esse referente para uma língua essa língua ela já está traduzindo a realidade a realidade digamos você tem um referente tem uma realidade e a partir do momento que você expressa essa realidade com uma linguagem já é uma tradução e aí você traduz para uma outra língua é uma outra tradução então a mesma coisa você tem um pensamento o pensamento o pensamento seria por exemplo a sua referência um objeto que é a referência a partir do momento que você dá nome a esse objeto já é uma tradução então vou falar na nossa língua nativa a equivalência é pai pai é um determinado objeto digamos assim uma pessoa mas aí você tem ainda o daddy e o father que são efeitos de sentido diferentes você tem per papá e assim por diante então para um Beto Eco existe a equivalência referencial que seria o original equivalência e equivalência conotativa que são os efeitos e sentidos que essa equivalência referencial vai ter sobre as pessoas relações imagéticas isso não tem a ver com relações imagéticas não sei porque está nesse slide mas eu vou comentar segundo a Rojo toda tradução é um palimpsesto eu gosto ah é com S palimpsesto está errado aqui eu gosto muito dessa comparação dela o palimpsesto são pergaminhos utilizados antigamente quando não tinha papel que as pessoas escreviam sobre o pergaminho apagavam e escreviam de novo e reutilizavam então você apaga mas tem traços do texto que estava escrito antes apaga-se o texto original escreve-se por cima um novo texto então ela faz uma comparação da tradução com o palimpsesto você apaga o texto original você reescreve mas você tem ainda nessa reescrita você tem ainda traços do original porque o palimpsesto quando você apaga você vai ter aqueles traços eu acho que carving mesmo sobre o pergaminho você vai ter algumas marcas igual quando você apaga com borracha e fica mal apagado e escreve por cima então esse mal apagado seriam os traços do texto original quer dizer a tradução é um palimpsesto nesse sentido você está apagando e reescrevendo você reescreve só que essa reescrita tem esses traços ainda esses resquícios do texto original bom relações imagéticas foi retirado de Michel Pechet da análise do discurso e trazido por Francis Aubert para as teorias de tradução então relações imagéticas é a imagem que eu tenho do interlocutor a imagem que é assim a imagem que eu tenho do meu interlocutor a imagem que eu tenho que o interlocutor tem de mim e assim vai indo sucessivamente mas ele traz isso para as teorias de tradução porque sempre que nós traduzimos nós pensamos quem é esse autor isso vai direcionar o modo como eu traduzo qual é o meu papel de tradutor quem é o leitor o que o leitor espera de mim essas perguntas guiam nossas escolhas tradutórias acerciando nossas interpretações o trecho que ele fala de relações imagéticas aqui em qualquer situação em que ocorre uma interpretação intersubjetiva inclusive mas não apenas com o suporte do código linguístico estabelece-se entre os participantes interlocutores uma rede de relações imagéticas hipóteses que em síntese podem ser descritas como se segue como segue o emissor comparece em relação com uma determinada imagem de si mesmo uma determinada imagem do mundo visão de mundo uma determinada imagem da situação específica da interação uma determinada imagem dos seus interlocutores uma determinada imagem da autoimagem de seus interlocutores quer dizer o que eles pensam deles mesmos uma determinada imagem da imagem que esses interlocutores fazem do emissor quer dizer você pensa o que eles pensam de mim uma determinada imagem da imagem que tais interlocutores se fazem da situação específica da interação quer dizer qual que é a imagem que eles mesmos fazem deles a imagem que eu faço deles a imagem que ele faz de mim eles fazem de mim e os receptores também vêm com essas mesmas imagens então nós estamos num turbilhão de relações imagéticas quando nós estamos produzindo um texto oral ou escrito e essas relações imagéticas pense bem que quando você está escrevendo um texto você sempre pensa quem vai ler esse texto é a primeira coisa e aí quem vai ler esse texto é que essa pergunta é que direciona o modo como você produz o texto essa é a pergunta mais óbvia mas na verdade muitas outras mais subjetivas estão em jogo quem vai ler esse texto que imagem que eu tenho desse leitor quem sou eu escrevendo esse texto qual é o meu papel aqui e aí serve tanto para a produção de um texto como a tradução que também é reescrita de um texto e aí você vai traduzir você pensa quem é o autor em primeiro lugar é literatura é literatura eu vou direcionar a tradução de um modo é um bilhete eu vou direcionar de outro modo então essas relações imagéticas vão definindo vão cerceando nossas interpretações e guiando nas escolhas tradutórias e outra coisa que guia nossa interpretação que guia nossa tradução é a teoria dos escopos do Hans Vermeer que essencialmente é qual é a função objetivo do texto então como eu citei piada você vai trazer uma piada qual é a função do texto qual é o objetivo da piada é fazer rir e aí você vai ver se é possível substituir a piada por outra se é possível se é uma piada linguística que envolve uma questão de linguagem da língua inglesa se é possível fazer uma outra piada com a língua portuguesa ou se a piada pode ser traduzida se a piada tem a ver com uma questão cultural ela pode ser traduzida sem muitas uma questão cultural não mas universal sem muitas alterações ou se ela precisa ser totalmente substituída mas você se pauta na função a função é fazer rir é uma piada você não pode fugir dessa função do texto por mais que você e o que aqui você está sendo fiel você está sendo fiel à função então você vai pode refazer a piada completamente reescrever reinventar a piada que você continua sendo fiel fiel à função então relações imagéticas também guiam o modo como nós vamos ser fiéis ao texto e a teoria dos copos eu já dei vários exemplos aqui de piada e tudo mais mas é um exemplo de algo que eu estava fazendo quando eu fiz esses slides então o source text que é o texto de partida que texto é esse é um paper um artigo acadêmico who's the author a PhD student who am I as a translator what does he want from me he wants a fluent objective text with academic language to be published numa situação dessa o original o texto o texto de partida mesmo ele é descartado nós traduzimos o texto de partida é descartado porque ele quer publicar um texto acadêmico em inglês então escreve em português paga o tradutor e o texto de partida é descartado diferente da literatura por exemplo and who's the reader or the researchers o fato do texto de partida ser descartado também tem algumas implicações por exemplo pode haver erros pode haver um parágrafo mal escrito tudo isso você vai você não pode manter os erros por exemplo se é um texto literário em que um personagem fala um dialeto você vai ter que repensar a questão do dialeto se esse dialeto é muito importante manter na tradução as incorreções gramaticais para mostrar que aquele personagem falava um determinado dialeto é uma questão complexa mas muitas vezes você precisa manter o entre aspas erro erro de acordo com a língua com a gramática tradicional e às vezes é um documento um documento oficial e aí o documento contém algum erro você tem que manter para mostrar que o documento oficial tinha um erro por exemplo então em alguns momentos se você detectar um erro ele vai ter que ser mantido ou vai ter que ser discutido repensado mas nesse daqui não então até que texto é esse quem é o autor e qual é o objetivo do texto todas essas perguntas nessas relações imagéticas vão definir inclusive como eu vou lidar com a linguagem informal ou com os erros nesse caso ele teria que ser melhorado a linguagem informal teria que ser melhorada então aí você tem por exemplo no source text você tem os resultados das análises nos mostram a pessoa fez uma eruditação e me mandou assim e aí tem os resultados das análises mostrando tal coisa o que que eu fiz? eu usei o jargão da língua acadêmica resultado das análises simplesmente eles viram our results show that isso é um jargão é uma frase pronta usada bastante ao invés de você falar os resultados das análises nos não se usa show us não se usa isso em textos acadêmicos então por que eu estou dizendo isso? quem é o leitor? que texto é esse? é um texto acadêmico eu não vou me pautar por cada palavra escrita aqui eu vou usar o que é usado realmente o padrão retórico do texto de chegada o padrão retórico em inglês é isso our results show that e não the results of the analysis show us that isso não fica muito fluente então de novo o que what does the author want from me a fluent objective text to be published with academic language e é isso que vai me direcionar para para traduzir dessa maneira um outro exemplo é esse livro o translator's note que eu achei muito interessante é esse livro Mary Shelley da editora poetisa tradução da Selma Vital e ela comenta aqui quer dizer o que estava na cabeça da tradutora o que ela queria quais eram as intenções dela fiz o possível por exemplo para que o texto em português guardasse um certo tom antigo sem torná-lo ilegível sem torná-lo ilegível ou chato tentei respeitar o intenso sofrimento da personagem título da protagonista Matilda dando ou passou para a página seguinte dando a ela formas mais variadas de expressá-lo para dar uma ideia o texto original em inglês traz a palavra grief sofrimento luto mais de uma centena de vezes por que eu estou mostrando essa essa nota porque essa nota está dizendo o que direcionou a interpretação da da tradutora para para justificar suas escolhas tradutórias então por exemplo ela queria o tom antigo do livro né mas ela também não queria nada ilegível ou chato é uma leitura bem fluente mesmo então aqui ela interpretou um intenso sofrimento da personagem interpretou é claro dentro do vamos dizer interpretou corretamente porque de fato é uma personagem muito sofrida dando a ela formas mais variadas de expressá-lo então essa nota está dizendo quais foram as interpretações da tradutora para levar determinados determinadas escolhas e isso você pensa quem é o autor é Mary Shelley isso diz muito em que época isso foi escrito então em que época foi escrito vão tentar manter o tom o tom original então são essas perguntas quem é o autor que época foi escrito qual é o meu papel aqui de tradutor que vão direcionar suas escolhas tradutórias enfim é isso em suma a fidelidade ela está no nível da nossa interpretação a interpretação do tradutor não se discute mais hoje em dia não se discute mais hoje em dia se a fidelidade é word for word sense for sense isso é totalmente estruturalista e a discussão da fidelidade também ela tem muito a ver com o complexo de inferioridade também abandonado já na pós-modernidade no pós-estruturalismo essa é uma questão abandonada a tradução não ficou perdeu muito do texto original tudo que se perde do texto de partida se ganha no texto de chegada então quando você talvez perdeu um jogo de palavras digamos assim você ganha novos sentidos numa outra língua então é um novo texto baseado num texto de partida como o palimbo sexto mas é um novo texto com novos efeitos e sentido então esse negócio da fidelidade ele está muito relacionado a um sentimento de inferioridade da tradução que já foi superado inclusive muitas pessoas já acham que a discussão de fidelidade em teorias de tradução estudos da tradução essas discussões são ultrapassadas vamos ver que esse texto é mais fiel a isso qual texto que está mais fiel qual tradução está mais fiel você tem duas três traduções de um texto original de um determinado texto aí vamos analisar qual é mais fiel qual é mais fiel em relação a quê o que está sendo levado em consideração sobre fidelidade está sendo levado em consideração por exemplo se eu vou fazer uma tradução de um texto mais antigo mas eu quero dar um tom mais novo ao texto porque a época em que ele foi escrito não é importante então pela minha interpretação então é um texto por exemplo pode ter uma linguagem mais arcaica uma tradução pode ter uma linguagem mais arcaica e o meu vai ter uma modernização dessa linguagem e os dois estariam fiéis dependendo do que qual é o elemento que está sendo usado como parâmetro de fidelidade então pega um poema por exemplo você quer ser mais fiel à métrica ou deixar a métrica de lado e ser mais fiel por exemplo às rimas e à semântica então essa discussão de fidelidade na pós-modernidade no pós-estruturalismo é mais digamos é mais complexo porque ou deixa de lado porque não somos mais não se tem mais o sentimento de inferioridade foi deixado de lado ou se pensa assim fidelidade em relação a que qual é o parâmetro porque a fidelidade ela está no nível da interpretação nós interpretamos um texto a tradução é sempre interpretar reescrever essa interpretação ela não pode ser tirada do sovaco da cobra é uma interpretação que ela é cerceada por determinados parâmetros por uma comunidade interpretativa então existem interpretações possíveis e a partir dessas interpretações possíveis cerceada pela comunidade interpretativa que é a sociedade em que nós vivemos hoje uma determinada sociedade que pode ser a sociedade da minha cidade do meu país dependendo desse limite ele não é muito claro da minha região não é muito claro esse limite mas você tem uma interpretação cerceada por um grupo por uma comunidade interpretativa e a partir daí que você reescreve um texto a partir de um texto original então a tradução ela se ela se dá dessa maneira interpretação e reescrita é isso a partir de um texto